Pega a visão, como ganhar 15 mil reais como desenvolvedor front-end? Bem tranquilo, em poucas semanas, ou até em poucos meses, no pior dos casos, vou te mostrar esse caminho, beleza? Você precisa aprender 5 coisas, HTML, CSS, Javascript, protocolo HTTP e também GitKithub. Esse na verdade é o começo, mas relaxa que eu vou te mostrar o caminho bem tranquilo. HTML você aprende em poucas horas, é muito simples. É tipo, sabe quando você está dentro do Word e você fala que uma coisa é um título, você tem uma imagem, você tem um parágrafo, tudo isso que você vai especificando dentro do Word? É isso, é bem tranquilo mesmo. Você vai aprender isso utilizando tags, é bem de boa. Você vai ver, mata. Em poucas horas você pega. Depois tem o CSS. O CSS é outra coisa muito simples, que é você definir a cor. Sabe quando você coloca lá no Word? A cor dos rolês, o tamanho das coisas, o que vai ficar um do lado do outro. É a estilização, é a parte visual, você faz com essas linguagens. HTML e CSS nem é linguagem de programação. Então não são complexos de aprender. Mas JavaScript já é uma linguagem de programação. Mas é muito simples. Você não precisa instalar nada. Você só com o seu navegador aí que você já está me assistindo, você já consegue testar o JavaScript. Essa é a maravilha do JavaScript. É uma linguagem simples mesmo. Feita para ser simples. Então em poucas semanas você já aprende tanto lógica de programação quanto JavaScript. É bem tranquilo. É bem de boa mesmo. Mas ainda sobrou duas coisas. E aí se você reparar, passou alguns dias e semanas. Assim é coisa simples. Depois vem a HTTP. A HTTP é um protocolo baseado em TCP e IP, que é a rede, é a internet. Você já conhece a internet. É bem tranquilo também. É bem de boa. Bem suave. Depois você precisa aprender Git, GitHub. Git, GitHub. Sabe quando você salva uma pasta e você vai no outro dia ali, você está fazendo o seu projeto, codando, fazendo qualquer coisa da sua faculdade, ou do seu colégio, fazendo o trabalho da faculdade? E aí você vai no outro dia e você não quer perder tudo que você já terminou naquele dia. De repente você vai apagar sem querer. E aí você guarda um backup. E aí você põe a data e começa uma nova pasta a partir daquela, trabalhando de novo, para você ter um histórico de o que você fez, caso você faça algo errado. Isso é Git. GitHub é onde você vai guardar isso aí. É onde você vai hospedar. Então é bem de boa. Você vai aprender também, no máximo, em dois, três dias. É bem tranquilo. Tem bastante conteúdo aí na internet, gratuito, até do próprio Git. É bem de boa mesmo. Legal? No JavaScript é muito fácil de você manter atualizado. No HTML e CSS também. Quem mantém o HTML e CSS é o WatchWG e a W3C. E quem mantém o JavaScript, bem de boa, é o TC39, que é uma organização que a galera junta ali, está tudo dentro do GitHub para você ver quais são as próximas funcionalidades. Então também é fácil de você se manter atualizado. Se você quiser se manter atualizado com HTML e CSS, o melhor lugar para fazer isso é a MDN. Você nem precisa pagar nada para fazer isso. Mozilla Developer Network. Beleza? Aqui é uma comunidade da Mozilla. Bem tranquilo, bem feliz. Aí você aprendeu essas cinco coisas. Beleza. Já consigo ganhar meus 15 mil. Calma. Você tem que aprender um framework. Você tem, hoje em dia, basicamente três opções e uma correndo pelo lado. Que é React, Vue, Angular e Svelte. São as quatro aí, né? Cinco não, quatro, perdão. Então são quatro opções. Escolhe uma delas. Provavelmente você vai escolher o React, que é a mais famosa, que foi criado pelo Facebook. Então é bem de boa. Facinho de aprender. Tanto se você aprender uma, depois você aprender as outras, vai ser baba. Porque o que acontece? Tanto o React, quanto o Angular, quanto o Vue e quanto o Svelte, usam um conceito chamado Web Components. O Web Components, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi criado ali pela W3C e pela W3C, que define o HTML e CSS e como funcionam os navegadores, basicamente. E aí esse conceito de Web Components foi colocado dentro desses frameworks. E se você escolher o React para aprender, que é o mais usado no mercado, é o mais baba. Porque o React, ele usa um conceito, as links, ele nem é um framework, ele é uma biblioteca, ele é algo bem menor. É uma biblioteca de componentes. Então você aprende um conceito de componentes, você pode usar qualquer um deles, e você começa pelo mais simples, que é o React. Babinha. E aí, em poucas horas lá, estudando React e tal, porque você já manja de JavaScript, HTML e CSS. Você manda desses três aí, você já pegou o rolê ali em poucas semanas. Sei lá, vamos chutar aí mais umas duas semanas para estudar React no pior dos casos, né? Porque tem umas coisinhas mais para aprender, tipo React Altered On. Tem, de repente, o style de component, que é um CSS em JS, umas coisas marotas. Mas você vai seguir legal, você vai conseguir aprender de boas, beleza? E, de repente, se você cair no Angular? Não tem problema, vai ser uma outra linguagem, que é a linguagem chamada TypeScript. É uma linguagem facinho também. Por quê? O TC39, que mantém a documentação de como vai funcionar o JavaScript, também mantém a documentação de como vai funcionar o TypeScript. Na verdade, o TypeScript escolheu a mesma documentação. Legal? Que é o ECMAScript. Aí você vai pegar a mesma documentação e tá tudo fácil. A única coisa é que o TypeScript usa e abusa um pouquinho dos conceitos de orientação a objeto. Mas orientação a objeto também é fácil, é tranquilo. Se você procurar orientação a objeto e procurar professor no YouTube aí, né? Professor, Globo, alguma parada assim, vai ter um professor explicando pra você. E ele explica em poucos segundos, ali, é ridículo. Ele fala assim, o texto a objeto é aquele esquema que você clica e arrasta. Mudou só isso na programação? Você clica e arrasta no objeto e coloca na tela. Isso é um meme, beleza? Isso é um meme. O negócio do rolê aí, do professor, é um meme. Não é assim. Mas você vai ver que em poucas horas você aprende. A questão de você ler um livro aí de, sei lá, umas 100 páginas, nem isso aí. E se você demorar pra ler, você pode pegar um vídeo do YouTube. Não tem problema. O conceito de orientação a objeto é tranquilo. Tranquilão pra você aprender mesmo, né? Aí você aprende a orientação a objeto, você já sabe o TypeScript, já sabe o Angular e já consegue se virar. É sério? Não dá pra ganhar 15 mil com o JavaScript por esse caminho. Beleza? Algumas coisas que eu falei é verdade. E é isso que engana. Não cai nesses cursos, não, meu. Manos e minas, por favor. Esses cursos que falam que você vai conseguir ganhar 15 mil reais, 10 mil reais, que compara salário de médico com salário de desenvolvedor. É tudo armadilha, velho. Eu tô puto já com isso. Tô de saco cheio. Isso é uma bosta. É uma bosta pra comunidade. É uma bosta pra nossa carreira. É uma bosta pra criar pessoas ruins, beleza? Principalmente quando vem com atalhos. Não, eu vou te dar um atalho que você vai conseguir melhor. Eu já caí até na trap de querer criar curso nesse esquema. Quem vai ganhar 15 mil é quem criou o curso. Vai ganhar muito mais, na verdade. Se você cair nessa enganação total. Quando você for comprar um curso, ou se você for fazer um curso gratuito, gratuito você nem precisa se importar. Você tá investindo o seu tempo, certo? Errado. Olha o curso gratuito. Vê se ele é bom. Vê se ele vai entregar o que ele promete. Você vai investir o que você tem mais precioso. O tempo de estudo, mano. Manos e minas. Não dá, não. Não dá pra aceitar, tá ligado? Se você viu um curso ruim, coloca no Twitter, xinga, ofende. Do jeito que você se sente melhor. Beleza? Mas, mano, a gente não pode acreditar nesses rolês, tá ligado? Não, humilde. Eu me mato pra fazer conteúdo gratuito. Eu me arrependi de vender um curso. Fiz um monte de escolha errada na vida, mano. Mas eu não fico enganando ninguém, tá ligado? Não precisa disso, mano. Eu sei porque as pessoas fazem isso. Tem um monte de gente fazendo conteúdo legal, brincando, se divertindo, fazendo meme, tentando fazer o conteúdo de forma divertida, de forma engraçada, pra tentar trazer a concentração das pessoas. Tem empresas sérias vendendo o curso. Eu não vou ficar fazendo nem lorota, nem propaganda de nenhuma empresa. Você consegue investigar se a empresa é boa ou não? Beleza? Tem o Reclame Aê. Tem um monte de coisa. Reclame Aê aqui, perdão. Tem um monte de coisa pra você ver. Tem opiniões na internet sobre os cursos. Toma cuidado. Se você só vê opinião, só boa. Só opinião boa. O curso só é ruim, provavelmente. Porque é tudo mentira. Quando você vê opinião boa, ruim, ruim. Uma ruim. Falando assim, ó. Eu não gostei do curso, porque o curso é muito básico. Eu não gostei do curso. Mas você vê que as reclamações fazem um pouco sentido. De repente aquela pessoa comprou o curso com uma expectativa errada. Aí tudo bem. Agora quando a pessoa comprou o curso que falava que ia ensinar um monte de coisa e não ensinou nada, não ensinou, né? Tá ligado? É errado esse bagulho. Então não caia nessa vacilada aí. Não caia. De verdade. Eu tô realmente cansado desse rolê. E se você quiser aprender, pode colar com a gente. Tem bastante coisa na comunidade. Muito conteúdo bacana. Muita gente fazendo um bagulho legal, sabe? Bagulho pra, tipo, trocar conhecimento. O valor de trocar conhecimento, pra mim, vem de um valor que... O meu pai me passou que foi muito bom. Meu pai, ele é metalúrgico, e aí ele tentou, na começo da carreira, aprender com várias pessoas. Ele saiu do Senai, e aí foi trabalhar numa empresa. E ninguém queria ensinar ele. Mas no meio do caminho, um cara ensinou ele, tá ligado? E aí, quando ele foi agradecer essa pessoa, obrigado por você me ensinar, ele falou assim, mano, não precisa agradecer não. Só passa o conhecimento pra frente quando você tiver a oportunidade. Então o que eu tô pedindo é só isso. Tá ligado? Tudo que eu ensinei de graça aí pra uma galera, ou se eu ensinei pagando, não importa o caminho que você fez. Só passa o conhecimento pra frente, não é humilde. Beleza? Então, chega. Chega desses cursinhos. Próxima vez que eu vi cursinho assim, eu vou investigar, e aí eu vou... Eu vou jogar na internet pra colar junto com vocês. Eu não quero que vocês fiquem comprando curso, gastando mal grana. Granas absurdas com promessas que não existem. Não dá pra ganhar 15 mil reais estudando 12 semanas, 3 meses, 4 meses, tá ligado? As pessoas que ganham esse salário estão 8 anos na área, 6 anos na área. Ah, mas tem um amigo meu que conseguiu. Tem ele, sei lá, foi um acidente de percurso. Tá ligado? Ele ou ela que sofreu esse percurso aí, parabéns. Tá ganhando 15 mil, sensacional. Não quero que tirar esse mérito. Mas você acha que todo mundo tá ganhando? Tá ligado? Você não acha que esse é o caminho? Você acha que todo mundo é CTO com 17 anos? Com 20? CTO é tipo um cargo de level altíssimo. Não é esse caminho. Não tô desmerecendo quem é, tá ligado? Não é humilde. Mas será que é fácil ser com essa idade? Sacou? Vai com calma, vai com calma. Pisa no freio. Vai no seu rolê com calma, fechou? Dá pra aprender? Dá. Dá pra chegar nos 15 mil? Dá. Talvez não seja no Brasil, talvez seja trabalhando numa empresa de fora e você morando no Brasil, talvez seja em outra empresa. Você vai conseguir chegar. Mas com calma. Você precisa ter foco nos seus estudos. Várias verdades eu falei nesse vídeo. As 5 coisas que você tem que estudar é realmente HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub e HTTP no começo. Depois tem que aprender um framework e todo o ecossistema em volta. Mas isso não dá pra fazer em poucas, em rapidão. Ah não, vou ensinar que você vai assistir um monte de vídeo. Meu, pouquíssimos vídeos e vai dar certo. Show? Combinado? Então se você realmente vê um amigo caindo, uma amiga sua caindo nessa trapzinha aí que a área de desenvolvimento é fácil, você não precisa estudar, é mentira, tá bom? Show? Combinado? Vamos no rolê junto aí. E espero vocês aí nos discords da vida, trocando ideia. Espero que a gente se divirta bastante aí, trocando nosso conhecimento. Falou, abração. Tchau.